Caros amigos, muito boa noite a todos. Quero dizer da nossa satisfação de poder estar aqui com vocês mais uma vez para podermos discorrer sobre algum capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje me foi pedido para falar sobre o capítulo de número 25 desta obra publicada por Allan Kardec e ela tem como título, ele tem como título esse capítulo Buscai e achareis. E a gente vai discorrer um pouquinho também sobre a providência divina. Como é que Deus age em nossas vidas? Como é que Ele pode nos auxiliar? Por que a gente pede e muitas vezes não recebe? Então vamos verificar no estudo de hoje. Para começar um poema do livro Antologia dos Imortais, já para dar uma dica para a gente O Espírito Casimiro Cunha vai trazer o poema A Vitória A psicografia de Chico Xavier, da Editora da Federação Espírita Brasileira A vitória Pedes mapas e instruções Para o caminho a trilhar Entretanto, onde estiveres O roteiro é trabalhar Escalas, montes, pinhosos, no desejo de avançar A pedra cerrando a frente Mudança é trabalhar Alegas, tédio, a depressão invencível Da cabeça ao calcanhar Mas todo enfado se extingue A fórmula é trabalhar Lamentas, incompreensões no seio do próprio lar Toda mágoa foge e cessa O recurso é trabalhar Dizes notar tentações Na ideia, no chão, no ar Mas hoje pode ser livre A defesa é trabalhar Transportas na alma intranquila A dor de antigo pesar Não é de mágoa Qualquer aflição tem cura O remédio é trabalhar Acusas-te perseguido Afirmas-te sem lugar Renova-te e se feliz A melhora é trabalhar Problemas são sempre muitos Não te ponhas a indagar A vida responde certo O preceito é trabalhar O próprio Cristo na cruz A sofrer e desculpar Ensina que em toda luta A vitória é trabalhar Então, nosso querido Chico Xavier Que tanto trabalhou em sua vida Por Jesus e pelos seus irmãos Pelos semelhantes Ele vai nos trazer essa fórmula Não é? E aqui o espírito Casimiro Cunha Confirma através do poema A vitória Do livro Antologia dos Imortais Bom, no capítulo 25 então Cujo título é Buscar e achareis Temos três itens Que Kardec vai comentar Ajuda-te a ti mesmo Que o céu te ajudará Observai os pássaros do céu E não vos afadigueis Não vos canseis Pela posse do ouro Não vos inquieteis Também Depende da tradução E claro meus amigos Só o capítulo 25 Já daria para fazer Um seminário sobre ele Sobre providência divina Outro seminário A gente vai focar aqui Nos pontos mais importantes Não poderemos ler O capítulo 25 inteiro Apesar dele ser curtinho Porque ele não tem Instruções dos espíritos Ele não é um capítulo Que tem psicografias Está certo? Por quê? Porque na rigor Na primeira edição De o Evangelho segundo o Espiritismo Que não tinha esse nome Ele foi publicado inicialmente Com o título Imitação do Evangelho Havia nos últimos capítulos Alguns trechos Das citações de Jesus Que Kardec achou importante Comentar Mas que não tinham submetidas Ali a psicografia dos espíritos Está certo? Então este capítulo É um deles Que foi depois transformado Em capítulo E mais desenvolvido Mais ampliado Por Kardec Então por exemplo A gente poderia perguntar Como é que uma pessoa Que não fez nada E herda uma fortuna O que é que ela fez Para receber aquilo? Bom, a gente tem duas opções Ou a mesma Ou simultaneamente A primeira É que é a prova Para este espírito É a prova da riqueza Das facilidades E muitas vezes Diz o livro dos espíritos Que a riqueza É uma prova Mais perigosa Do que a pobreza Segunda coisa Será que não é o espírito Que acumulou um tesouro No passado E teve depois Filhos, netos E retorna como bisneto E vem herdar O que ele mesmo Já havia iniciado No passado Então Não existe castigo Não existe recompensa Existem Consequências Lei de causa e efeito Não é? A gente pode investigar E será que vale a pena A gente pedir Para ganhar na loteria esportiva Na Não sei como é que é os nomes Hoje Eu sou do tempo Da loteria esportiva Eu não jogo E na mega sena Essas coisas Então vejam Será que aquilo é justo? A gente está pedindo Incomodando o nosso pai Para que eles dê Nos dê uma prova Muito difícil Ao mesmo tempo Sem a gente ter feito Nada por aquilo Ou pedir para ter Um cargo na empresa Um dos cargos mais altos De alta responsabilidade Sem que a gente mereça E muitas vezes Lá no cargo A gente não ia dar conta Dessa responsabilidade Que a gente muitas vezes Não tem aquela competência Então vejam que Tudo segue uma regra E a regra É a meritocracia Então Jesus Há dois mil anos Já nos ensina A cada um Segundo as suas obras Se vocês pesquisarem Segundo as suas obras Na Bíblia Tem quase mil citações Sobre esse assunto E boa parte delas Não todas Mas boa parte Vai falar Referendando Que Jesus Nos esclarece Que é A cada um Segundo as suas obras Aliás O Apocalipse tem No último versículo No último capítulo Que cada um Será julgado Conforme as suas Obras Então a gente vê A importância Do trabalho No bem Na nossa espiritualização Para que a gente Possa trabalhar Mais e melhor Pelos nossos irmãos Em favor do nosso pai Bom Lá no capítulo 25 Então começa Começa com a citação Ajuda-te a ti mesmo Que o céu te ajudará E aí Kardec vai trazer Um trecho de Mateus Que diz o seguinte Pedi e se vos dará Buscai e achareis Batei a porta E se vos abrirá Porquanto quem pede Recebe E quem procura Acha E aquele que bata A porta Abri-se-á Qual homem Dentre vós Que dá uma pedra Ao filho Que lhe pede um pão Ou se pedir um peixe Dar-lhe-á Uma serpente Ora Sendo maus Como sois Saber Dar boas coisas Aos vossos filhos Não é lógico Que com mais forte razão Vosso pai Que está nos céus Dê os bens verdadeiros Aos que lhes pedirem Então A tradução Que eu estou usando É do Guilhom Ribeiro Do Evangelho Segundo Espiritismo Da Febre Então Kardec então Vai comentar Essa citação de Jesus Agora vejam Que o pedir Que ele está comentando aqui Ele é uma sequência Pedir Mas depois tem Buscar Então não é só pedir É também Buscar É bater a porta É bater a porta Ir atrás Então nos convocando Ao trabalho A iniciativa Não ficar na inércia Somente pedindo Que caia As coisas do céu Porque essa não é a proposta Porque Kardec Trabalha Mostrando que Deus O nosso pai Trabalha E que ele O governador Do planeta terra O criador Do planeta terra Continua trabalhando Então não é justo Que nós Não é Fiquemos na ociosidade Que faz mal Provoca depressão Etc Então como poderíamos Gozar de algo Que não produzimos Não é justo Porque se Deus Vai dar para alguns Que não fizeram nada Só pediram E outros tem que trabalhar Então ele está sendo injusto Ou então tem que dar Para todo mundo Sem fazer nada Ou então todo mundo Tem que trabalhar Então a regra é Que todo mundo Tem que trabalhar E quem é o maior de todos Jesus pergunta E ele responde Que é o que se faz servo Ou seja Aquele que trabalha Por todos E não só por si No livro Pão Nosso Então a mensagem Chamada Três Imperativos Que vale a pena também A gente pesquisar E muitas vezes Jesus mesmo esclarece Quando aquela mulher A esposa de Zebedeu Mãe de João e Tiago Pede para que João e Tiago Fiquem Sentem Um à direita E outro à esquerda De Jesus No reino dos céus Os lugares de destaque E ele vai dizer Mulher Não sabes o que pedis Ela está pedindo Uma coisa Ele fala Não depende nem de mim Depende do meu pai Mostrando que ele e Deus São figuras distintas Também Muitas vezes a gente não sabe O que pede A gente pede coisas bobagens Pede as coisas materiais Quando isso é tudo passageiro E muitas vezes Vai nos aprisionar A gente vai ser Muitas vezes Servo Escravo Dos bens materiais Que não trazem felicidade Trazem um pouco de conforto Mas não trazem a verdadeira felicidade E a gente muitas vezes Vai ao deixar a terra Sofrer apegado A estes bens materiais Que a gente Muitas vezes Cultuou com tanto interesse Então Kardec vai comentar Eu não trouxe todos os trechos Mas eu trouxe aqui o item 4 Que eu achei um dos mais importantes Em virtude deste princípio É que os espíritos Não acorrem A poupar o homem Ao trabalho das pesquisas Eles não vão fazer O que nos compete realizar Trazendo-lhe já feitas E prontas A ser utilizadas Descobertas Invenções De modo a Não ter ele Mais do que tomar O que lhe põe nas mãos Sem o incômodo Sequer de abaixar-se Para apanhar Nem mesmo De o pensar Se assim fosse O mais preguiçoso Poderia enriquecer-se E o mais ignorante Tornar-se sábio A custa de nada E ambos se atribuírem O mérito De que não fizeram Não Os espíritos Não vêm isentar o homem Da lei do trabalho Vêm unicamente Mostrar-lhe a meta Que lhe cumpre atingir E o caminho Que a ela conduz Dizendo-lhe Anda E chegarás Toparás com pedras Olha E afastas tu mesmo Nós te daremos A força necessária Se a quiseres empregar E aí faz uma remissão Ao livro dos médios Também No livro Do ponto de vista moral Essas palavras de Jesus Significam Pedir a luz Que vos clareie o caminho E ela vos será dada Então a luz A inspiração Pedir forças Para resistir Des ao mal E as tereis Pedir a assistência Dos bons espíritos Dos anjos Para os nossos irmãos Católicos Protestantes E eles virão A convonhar-vos E como anjos De Tobias Vos guiarão Pedir bons conselhos E eles Não vos serão Jamais recusados Bater a nossa porta E ela se vos abrirá Mas pedir sinceramente Com fé Confiança E fervor A gente não pede Com muito fervor Com muita confiança Apresentai-vos Com humildade E não com arrogância Sem o que sereis Abandonas As vossas próprias forças E as quedas Que derdes Serão o castigo Do vosso orgulho Tal sentido As palavras Buscar e achareis Bater E abrir-se-vos-á Então Kardec Faz uma análise Ele inclusive Cita também A própria reencarnação Mostrando que se a gente Não tivesse a reencarnação A humanidade Teria que recomeçar Do zero o tempo todo E ao contrário Se um espírito Vem e vai Trabalhando uma invenção Ele volta mais tarde Mais esclarecido Com toda aquela experiência Em outra vida E ele dá continuidade Aquele trabalho Naquela área Então produzindo Cada vez mais E mais E melhor Então a gente sabe também Que a matéria É instrumento Da evolução E merece nosso cuidado Então não é pra gente também Não vou fazer mais nada Não vou largar o mundo A gente tem que sim Trabalhar Se esforçar Pela nossa manutenção Pelo nosso bem estar Mas a regra é Buscar primeiramente O reino dos céus E a sua justiça E tudo mais Você será acrescentado E não o contrário Como a gente faz A gente busca Por último A nossa espiritualização O trabalho no bem E em primeiro lugar As questões materiais Aí é a ordem Que está equivocada Tá Então A gente sabe também Da importância Do desapego Ao que é transitório Ao que é passageiro Quem quiser saber Um pouco mais A gente tem uma palestra Chamada Dificuldades financeiras Desapego O materialismo A verdadeira riqueza Tem disponível na internet No youtube Vocês podem conferir Depois Quem tiver interesse E André Luiz Recebe o conselho De Lízias Aquele Enfermeiro Que o acolhe Em sua casa E está no capítulo 7 Do livro Nosso Lar Da psicografia do Chico Pela febre Eu coloquei como título Desejar Saber Desejar E merecer Não é o título Do capítulo não Tá bom Lá no finalzinho Do capítulo Tem lá O esclarecimento De Lízias Convém não esquecer Contudo Que a realização Nobre exige Três requisitos Fundamentais A saber Primeiro Desejar Segundo Saber desejar Então Ter discernimento Sobre o que a gente Deve desejar E terceiro Merecer Então ter merecimento Ou por outros termos Vontade ativa Então não é só Ter vontade Vontade Decidida Trabalho persistente E merecimento justo Porque o merecimento Vem como consequência Do trabalho Ou da tarefa Que a gente está começando A fazer E os bons espíritos Estão vendo a tarefa Que a gente vai realizar Podem nos auxiliar Também Não ali Iniciou uma Uma fundação De uma casa espírita De uma instituição Beneficiente Ele merece ser auxiliado Vamos auxiliar Porque ali não é um trabalho Para si É um trabalho Pela humanidade Tá joia Então a gente tem Essa consciência também Bom Dão o capítulo Observar Os pássaros do céu A gente vai ver Aqui a citação de Jesus Não acumuleis tesouros Na terra Onde a ferrugem E os vermos Os comem E onde os ladrões Os desenterram E roubam Acumulai tesouros No céu Onde nem a ferrugem Nem os vermos Os comem Porquanto Onde está o vosso tesouro Aí também Está o vosso coração Eis porque vos digo Não vos inquieteis Por saber Onde achareis O que comer Para sustento Da vossa vida Nem de onde Tirareis vestes Para cobrir o vosso corpo Não é a vida Mais do que o alimento E o corpo Mais do que as vestes Observai os pássaros Do céu Não semeiam Não ceifam Não guardam Em celeiros Mas vosso Pai Celestial Os alimenta Não sois Vós Muito mais Do que eles E qual Dentre vós O que pode Com todos Seus esforços Aumentar De um côvado A sua estatura Ou a sua vida Em uma hora Depende do evangelista Porque também Vos inquietais Pelo vestuário Observai Como crescem Os lírios Dos campos Não trabalham Nem fiam Entretanto Eu vos declaro Que nem Salomão Em toda a sua glória Jamais se vestiu Como um deles Ora Se Deus tem o cuidado De vestir dessa maneira A erva dos campos Que existe hoje Amanhã será lançada Na fornalha No fogo Quanto maior cuidado Não terá em vos vestir Homens de pouca fé Não vos inquieteis Pois dizendo Que comeremos Ou que beberemos Ou de que nos vestiremos Como fazem os pagãos Que andam à procura De todas essas coisas Porque vosso Pai Sabe que tem Desnecessidade delas Buscai primeiramente O reino de Deus E a sua justiça Que todas essas coisas Vos serão dadas De acréscimo Assim pois Não vos ponhais inquietos Ansiosos Pelo dia de amanhã Porquanto o amanhã Cuidará de si mesmo A cada dia basta O seu mal A sua aflição A sua preocupação Então tem essa citação Longa Belíssima Não sei até Se dedicou assim Com outras palavras Falando da providência divina Também Que Jesus nos esclarece Inclusive Já dizendo Para nós Que já ganhamos o corpo E já ganhamos a vida Que é muito mais Do que essas coisas materiais Que tanto a gente Se preocupa E a maior bênção Foi a reencarnação Sem dúvida alguma É um grande tesouro É poder renascer A gente não sabe Onde a gente estava No mundo espiritual Então é muito bom Poder ser resgatado E trazido aqui Para a terra Pela nossa mãezinha Pelo nosso papaizinho Lá no item 8 Lá no finalzinho Kardec vai dizer Em outros termos Não ligueis Aos bens materiais Mais importância Do que aos espirituais E sabéis sacrificar Os primeiros Aos segundos A caridade E aí ele acrescenta Também uma informação Interessante Que a caridade E a fraternidade Não se decretam em leis Então não basta Viver um regime Ditatorial Não Agora vai ser Todo mundo vai Vai ser igual Por exemplo Não Se uma e outra Não estiverem no coração O egoísmo aí Sempre imperará Cabe ao espiritismo Fazê-las Penetrar nele Então a gente sabe Que não se pode Decretar por uma lei A fraternidade Ela não existe O próprio Chico Dizia isso Que no dia que a gente Tiver que ser obrigado A repartir os nossos bens Com o nosso irmão Isso não é caridade mais E falando um pouquinho Sobre a providência Lá no livro A Gênese Uma das outras Obras básicas De Allan Kardec Que completou 150 anos agora Recentemente Em 2018 Lá de 68 Na primeira edição Aqui porque Eu tenho várias edições Eu trouxe aqui Da primeira edição O capítulo Segundo Deus Onde Kardec Vai estudar Além de Deus Vai estudar Sobre a providência divina Então vamos lá No item 20 A providência É a solicitude De Deus Para com todas As suas criaturas Deus está em toda parte Tudo vê E a tudo preside Mesmo as coisas Mais significantes É nisso que consiste A ação providencial Então às vezes A gente acha Que Deus está muito distante Muito ocupado Com as coisas Do universo inteiro Dos bilhões e bilhões De bilhões e bilhões De galáxias E bilhões e bilhões De planetas Cada um dentro delas A gente não Esquece E Kardec Faz uma demonstração Cíntico Mostrando Que o fluido divino Nos permeia Nós estamos envolvidos Por esse fluido Então Deus está conosco O tempo inteiro Em toda parte A todo instante Não é? E ele vai então E vai demonstrar E o próprio Haroldo Doutor Dias Fala isso Que às vezes A gente tem um conceito De Deus assim Muito distante Da gente O que não corresponde Aos ensinamentos Do espiritismo Tá? A gente pode Deve conversar Com o nosso pai E saber Que ele nos ama Infinitamente Incondicionalmente Mais do que A nossa mãezinha Vai saber Nos ouvir Nos acolher E certamente Enviará Seus filhos Para nos ajudar Seus nossos irmãos Mais velhos Os anjos E lá no item 25 Kardec vai trazer A informação Não haverá Nenhum ser Por mais Ínfimo Que nos pareça Então Último dos vermes Que de algum modo Não esteja saturado Saturado Desse fluido divino Achamos-nos Assim Constantemente Em presença Em presença da divindade Não lhe podemos Subtrair ao olhar Nenhuma de nossas ações O nosso pensamento Está em contato Incessante Com seu pensamento Havendo Pois razão Para dizer-se Que Deus vê Os mais profundos Refolhos Do vosso coração Estamos nele Como ele está Em nós Segundo a palavra Do Cristo Que está lá em 1 João 4 Está certo? Então vejam a informação Que ele vai nos acrescentar Então Kardec vai dizer Que o problema É que seres finitos Como nós Limitados Não conseguimos Compreender um ser Infinito Um ser ilimitado E daí por isso É que a gente tem Essa compreensão Limitada Que não corresponde A realidade Do nosso Pai Celestial Está jovem? Não vos afadigues E Paulo também Disse isso Diz que em Deus Nos movemos Em Deus Vivemos Então Mostrando como a gente Está mergulhado Nesse fluido divino E no item Na terceira parte Do capítulo 25 Ele vai falar Sobre não vos afadigues Pela posse do ouro E lá Traz no item 9 Não vos afadigues Por possuir ouro Ou prata Ou qualquer outra moeda Em vossos bolsos Não prepareis saco Para a viagem Nem dois fardos Nem calçados Nem cajados Por quanto Aquele que trabalha Merece ser sustentado Então Acrescentei aqui O que trabalha Tem um que trabalha lá Ao entrar Diz em qualquer cidade Ou aldeia Procurais saber Quem é digno De vos hospedar E ficai na sua casa Até que partais de novo Entrando na casa Saudai assim Que a paz Seja nesta casa Se a casa For digna disso A vossa paz Virá sobre ela Se não for A vossa paz Voltará para vós Quando alguém Não vos queira receber Nem escutar Sacudir Ao sair Diz dessa casa Ou cidade A poeira Dos vossos pés Das vossas sandálias Digo-vos em verdade No dia do juízo Sodoma e Gomorra Serão tratadas Menos rigorosamente Do que essa cidade A citação está em Mateus Não é? Então vamos ver O comentário De Kardec Que a gente vai fazer Então ele atualiza Todo o contexto Mostrando que aquela época Era até natural Porque não havia Tantos viajantes Daria até para viajar Sem muitos recursos Para a viagem Mas agora com O aumento do comércio As viagens mais longas É necessário ter mais provimentos Mais algum recurso E havia toda uma tradição De acolher o peregrino Havia até Crenças Que cairia fogo do céu Na casa De alguém Que se recusasse A hospedar um peregrino Naquela região Então ali havia Uma série de Proteções Para ajudar também Não é? Mas D. Kardec Faz essa atualização E vai trazer Um sentido moral Que é o mais importante Da gente compreender Então vamos lá A par do sentido próprio Essas palavras Guardam um sentido moral Muito profundo Proferindo-as Ensinava Jesus A seus discípulos Que confiassem Na providência Ademais Eles nada tendo Não despertariam A cobiça Nos que os recebessem Era um meio De distinguirem Dos egoístas Os caridosos Por isso foi Que lhes disse Procurais saber Quem é digno De vos hospedar Ou Quem é bastante humano Para agasalhar o viajante Que não tem Com o que pagar Por quanto Esses são dignos De escutar As vossas palavras Pela caridade deles É que os reconhecereis O mesmo diz hoje O espiritismo A seus adeptos Não violenteis Nenhuma consciência A ninguém Forceis Para que deixe A sua crença Afim de adotar A vossa Não anatematizeis Não lançar Anato É não Excomungar Não condenar A pessoa Não execrar Os que não pensam Como vós Acolhei os que venham Ter convosco E deixai tranquilos Os que vos respelem Lembrai-vos Das palavras do Cristo Outrora O céu era tomado Com violência Hoje o é Pela brandura E aí ele faz a referência Ao capítulo 4 Que é Não Você pode ver O reino de Deus Se não há sede novo Que vai tratar de reencarnação E no texto 10 e 11 Eu trouxe aqui Para vocês lembrarem O que é essa história De tomar o reino dos céus Com violência Então tem lá a citação Até Essa citação Era uma alusão A violência Da lei mosaica Da lei de Moisés Que ordenava o extermínio Que se matassem os infiéis Para que os demais Ganhassem a terra prometida Paraíso dos hebreus Ao passo que Segundo a nova lei O céu se ganha Pela caridade E pela brandura Como assim Jesus nos esclarece Então Nós vamos ter aqui Vários ensinamentos Primeiro Kardec fala Da confiança Na providência Então Em toda parte Ela acontece Ele próprio Foi objeto Da providência divina Ele Certa vez Ele vai perguntar Ao espírito verdade O espírito coordenador Da revelação Da doutrina espírita Ele vai Perguntar assim Olha eu sei Que os bons espíritos Me auxiliarão Me auxiliarão Do ponto de vista Moral e espiritual Mas do ponto de vista Material Poderão eles também Me ajudar Porque ele passava Muitas dificuldades Não sobrava dinheiro Muitas vezes Muitas vezes ele teve que Com seus próprios recursos Bancar a edição Como foi Da primeira edição Da revista espírita Que foi um grande sucesso Teve que inclusive Ser republicada E o espírito verdade E o espírito verdade Na divulgação Na divulgação No consolo Das pessoas Com aquela feira Com aquela feira Com aqueles mantimentos Para providenciar A manutenção Da sua família E ele agradecendo Sempre E a pessoa Nem sequer Se identificava Quantas vezes Também Chico foi objeto Disso Teve uma vez Que ele estava Ajudando um grupo Debaixo de uma ponte Alguns quilômetros Da cidade E todos os meses Eles visitavam lá Aquele local Com os voluntários E Chico Naquela visita Eles não tinham Absolutamente nada Para levar A dispensa Estava completamente vazia Ele não sabia O que fazer Então ele faz Uma prece Olha a lembrança Da prece Que a gente Muitas vezes Não se recorda Orou com fervor Doutor Bezer de Menezes Disse Chico Coloque algumas Garrafas Com água Que nós vamos Fluidificar Magnetizar Para você Poder levar Para os nossos amigos Já que a gente Não tem recursos Materiais Ele então fez isso E naquela Também na prece Ele lembrava De Jesus Dizendo Jamais Vos deixarei Órfãos Voltarei a vós Eis que estarei Convosco Até a consumação Dos séculos Isso sempre o fortalecer E ele então Vai até aquele local Com os amigos Chegando lá Aqueles Aquelas pessoas Muito necessitadas Se revoltam Alguns deles E aí falam Ah isso é um absurdo O que vocês vieram fazer aqui Se vieram trazer só água Que água tem aqui no riacho E uma senhora Já se levanta Em defesa deles Não meus amigos Eles sempre Vieram aqui Sempre nos trazem Alimentos Roupas Mantimentos Remédios E só porque Dessa vez Eles não tiveram Nada para trazer Nós vamos Tratá-los assim Não sejamos Gratos pela água Magnetizada Enviada Por doutor Bezerra de Menezes E enquanto Estava naquela discussão Não é Um caminhão Parou em cima Da ponte E começou a buzinar É palestra com sonoplastia Para espantar o sono Para espantar os obsessores Não, para espantar não Trazê-los para cá Para se evangelizarem também Não é E aí Ele Um motorista Um dos jovens Sobe lá O Chico já vinha Não, não sou eu Ele está Aí trouxeram o Chico E o motorista disse Olha isso Seu Chico Eu vim aqui Em nome de um empresário De São Paulo Que recebeu muitos benefícios Do Senhor A cura De uma doença Incurável Da sua esposa E ele mandou Trazerem aqui Um caminhão De mantimentos Para o Senhor Doar para os pobres E aí foi aquela festa Distribuíram ali Mantimentos Para aquele grupo E sobrou bastante Ainda para levar Para os vários outros Necessitados Que eles amparavam Mas aí Chico Ficou curioso Mas o amigo Como é que você Me encontrou aqui Eu não havia Ninguém em casa E E É um lugar Irmo Como é que você Me encontrou aqui Ele disse Não havia uma pessoa Sim O senhor não mora No endereço tal Voa tal Número tal Sim O endereço está correto Pois quando eu lá cheguei Havia um senhor De olhos claros Barbas brancas E eu perguntei Que possam pedir ajuda Para que tenhamos a honra De ajudar o prazer A alegria De auxiliar nossos irmãos Do mesmo modo As pessoas As pessoas realmente desinteressadas As pessoas boas No dinheiro dos viajando No dinheiro dos viajantes Não é verdade? Então Jesus já esclarece isso E também É considerado religião No sentido mais amplo da palavra Naquele sentido De religar o homem A Deus Aí ele sim É uma religião E nós nos ufanamos Disso Diz o artigo Afinal O espiritismo É uma religião De Allan Kardec Na revista Espírito Então só nesse sentido Mas não é religião No sentido estrito Da palavra Como as demais religiões Assim Pelo contrário O espiritismo Não veio combater as religiões Mas Fortalecê-las Porque pelos frutos Os conhecereis E as religiões sérias Produzem frutos bons Da caridade Do perdão Do amor Da alegria Da esperança Da fé Em Deus E no conhecimento Do evangelho de Jesus Ou de outros missionários Que ele nos enviou Então a gente Tá Apoia todas as religiões Tá joia Então não violenteis Nenhuma consciência E não atnematizais E deixai tranquilos Aqueles que vos repelem Não é E aí Quando fala sobre O pó das sandálias Que a gente deve deixar O pó das sandálias Emmanuel Que tem uma série De comentários Sobre trechos Do novo testamento Vai comentar Esse trechozinho Da Abassagem Sobre Largar o pó Sacudir o pó Das sandálias O que A gente pode aprender De mais profundo Dessa lição Dá no livro Perante Jesus Do editor Ideal A psicografia Do Chico Xavier O pó das sandálias Quando o senhor A pessoa realmente é ateu Ela não acredita em nada Absolutamente Ela não quer acreditar Deixai-o por conta Da providência divina Que no momento oportuno Ele será esclarecido Buscai antes Os muitos E são muitos Os que estão precisando De escutar Aqueles esclarecimentos Os mártires do trabalho As pessoas mais simples Que muitas vezes Precisam conhecer O evangelho de Jesus E estão mais humildes De coração Para escutá-lo Então ele não nos induziu A indiferença Ao relaxamento Ou a dureza espiritual É que o amor próprio Quando destrutivo Em nossa personalidade Nos compele A resoluções E atitudes negativas Que de nenhum modo Se coadunam Com o programa cristão Que fomos chamados A desenvolver O pó das sandálias É a preocupação Doentia De recebermos O incenso Das considerações sociais Todo mundo gostar da gente Todo mundo prestigiar a gente É a tristeza improdutiva Diante da calúnia Ou da perversidade A dilaceração inútil Perante a ignorância dos outros O anseio Por resultados Das nossas ações Mais elogiáveis No campo imediatista da vida A revolta Contraproducente Junto às sombras do mal A indisciplina Ante as ordenações Transitórias do mundo O desânimo À frente das dificuldades O desalento Entre os obstáculos Naturais do caminho A exigência De compreensão alheia No capítulo De nossas manifestações Pessoais Os melindres Da nossa suposta Superioridade Em que muitas vezes Nos enganamos O próprio íntimo A desistência Da boa luta Ou a deseção Perante a dor Olha quanto pó Que a gente tem Que a gente acumula Olha quanta coisa Viram aí Preocupação Doentia Querendo As considerações Do mundo Dilaceração inútil Por conta da ignorância Dos outros O anseio Por resultados Das nossas ações A revolta A revolta Contraproducente Por causa Dos ataques Do mal A indisciplina Ante as ordenações Transitórias Do mundo O desânimo À frente das dificuldades O desalento Entre os obstáculos Naturais Naturais Do caminho A exigência De compreensão Alheia Os melindres Da suposta Superioridade A desistência Da boa luta Ou a deseção Perante a dor Quem não tem Algum desse Pózinho aí Quando eu li Isso aqui Caiu a carapuça Assim Em vários trechos Desse aqui Então Olha como é Estudar com Emmanuel É muito interessante Aliás Os comentários Muito ricos Eu recomendo sempre Vocês procurarem O estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo São vídeos Que estão gravados Na FebTV Tem disponível Inclusive no Youtube Onde estão Normalmente coordenados Pelo César Pérez de Carvalho Pelo Arudo Duruta Dias Um grupo muito bom Com o Saulo César de Lima Tem também O Simão Pedro Muitos outros amigos O Wagner Paixão O Afonso Chagas Enfim O Afonso É rei Que é muito bom O filho do César A esposa dele também Então Vocês vão ter Afonso não Desculpa O nome dele é Flávio rei É Flávio rei Tá É muito bom também Então todos ali Que são convidados Para participar Larissa E muitos outros Estão ali colaborando E trazem Várias dicas Várias dessas Dessas citações De estudos de Emmanuel Comentando trechos Do Evangelho Que vai enriquecer muito O nosso estudo Do Evangelho segundo o Espiritismo Emmanuel veio A aprofundar E há quem diga Que ele foi apenas Um instrumento De que Espíritos superiores Viessem trazer Aquelas informações Porque é muita coisa Que Emmanuel produziu É quase impossível Que seja um só Espírito Que possa ter comentado Praticamente todo o Novo Testamento É muito interessante E muito útil Para todos nós Tá Recomendo aquela série Fonte Viva Vinha de Luz Caminho Verdade e Vida Pão Nosso Ceifa de Luz Palavras de Vida Eterna Há vários deles Publicados Por várias editoras Da Lavra de Chico Xavier Tá bom Do Espírito Emmanuel Tá bom Aliás tem inclusive Eles organizados Tem o Evangelho por Emmanuel Então tem lá O Evangelho de Mateus por Emmanuel O Evangelho de Marcos por Emmanuel Que o Saulo César Fez Um companheiro muito dedicado Do Núcleo de Estudo e Pesquisa Do Evangelho Tem efeito para nós analisarmos Tá bom Então Vamos lá Continuando aqui Os pó das sandálias Semelhantes estados espirituais Simbolizam o pó das sandálias Que nos cabe aleijar Retirar Nos livrar Sem delonga O mais rápido possível Nos mínimos desequilíbrios Entre a vida e nós outros Esqueçamos tudo Que nos inclina Ao resvalador Da inutilidade E marchemos para diante Grande é o campo da terra E até que a ventania E a tempestade Possam remover os tropeços De muita paisagem Pedrada e escura Na gleba do planeta Prossigamos Semeando o bem Cultivando E defendendo Em todos os setores De nossa tarefa Convictos De que a plantação da luz Produzirá os resultados Da felicidade E da perfeição Para a vida imortal Então tá aí a mensagem O pó das sandálias Do livro Perante Jesus Da editora Ideal E pra gente concluir Um poema Do Espírito Maria Dolores Pela psicografia De Chico Xavier Do livro Antologia da espiritualidade Não é? Um livro só de poemas Mediúnicos Maravilhoso Que eu convido vocês Pra conhecer Publicado pela Federação Espírita Brasileira Então vamos lá Agradeço o Senhor Olha que Que prece Diferente Que vocês estão acostumados A gente está acostumado A pedir de um jeito Ela vai Mostrar que Ela quando chega No mundo espiritual Ela vai agradecer Pelo Senhor Não a ter atendido Muitos desses pedidos Vamos ver aqui Agradeço o Senhor Quando me dizes não As súplicas Aos pedidos Indébitos Indevidos Que faço Através da oração Muitas Daquelas dádivas Daqueles presentes Que peço Estima Concessão Posse Prazer Em meu caso Talvez fosse espinhos Na senda No caminho Que me deixa percorrer De outras vezes Imploro-te favores Entre lamentação Choro Barulho Mero capricho Simples algazarra Que me escapa Que me escapam Do meu orgulho Existem privilégios Que desejo Reclamando-te O sim Que se me florescessem Na existência Seriam desvantagens Contra mim Em muitas circunstâncias Rogo afeto Quero amor Sem achar companhia Em qualquer parte Quando me dás A solidão por guia Que me inspire A buscar-te Ensina-me Que estou no lugar certo Que a ninguém Me ligaste Improviso Não casamos com ninguém Somos irmãos Filhos Não é por acaso Em que desfruto agora O melhor tempo De melhorar-me Em tudo o que preciso Não me escutes As exigências loucas Faz-me perceber Que alcançarei Além do necessário Se cumprir O meu dever Agradeço Meu Deus Quando me dizes Não com teu amor E sempre que te rogue O que não deva Não me atendas Senhor Poema Belo e diferente Para que a gente Aprenda A orar Com Maria Dolores Pela psicografia Pagar Poder também Participar Do almoço E a gente Colaborar com a manutenção Dessa casa E as atividades sociais E a divulgação Da doutrina espírita Que também ela faz Tá bom? A gente Agradece a oportunidade Agradece a oportunidade